Olha que fofoca, gente. Olha a barata! Sabe o que é isso? Todo mundo fofocando. Quem sabe? Procurar o que fazer, viu? Procurar o que fazer. Quem sabe? Uma hora desce, ao invés de procurar o que fazer, estão fofocando. Desgraçado, já quebrou o garizinho, velho. Já picou o pão. Quebrou o garizinho, velho. Fofocagem. Covid tá nela aí, ó. Sabe, tinha tomado um pau no nariz. Bateu. O quê? O que é que é que é isso? Vamos fazer uma cirurgia de uma prática. Uma prática. Olha o presente que eu recebi da Mega Móveis. Eles mandaram pra mim essa cadeira giratória, tá? Ela é super confortável. Não arranha o chão. Então, vou deixar o arroba dela aí pra vocês já seguirem e já encomendar de vocês. Eu não fiquei pra mim. Eu dei a pele de presente porque a pele tem computador. Então, ele usaria mais do que eu. Então, vou deixar o arroba aí. Segue a loja, já encomenda de vocês. Mega Móveis, viu? Desce, macaco. Desce, macaco. Desce. Tá descendo, mamãe. Desceu. Diga, coma seu lanchinho. Cabe, cantinho. Olha, mãe. Olha, mamãe. Ele comi. Aqui em cima aqui, ó. No muro. Pronto. Agora vem pra cá que ele vai descer pra comer. Pronto, macaquinho. Só a banana aí. Vem, bem. Sobe pra gente ver ele comendo. A bananinha. Vai ficar em pé. Ó lá. Ele vai descer pra comer a banana, ó. Diga, dá lá. Vai. Bora. Bota no muro. E chama ele. Diga, tome, macaco. Vai lá. Leva a banana pra ele lá. Vem. Bora. Aí, bota aí. No muro, ó. Vai. Você quer que ele vem pegar? Bota aqui, ó. Papai, a mamãe é no mamãe. Você alimentou o macaco, foi? Como é que ele se coça? A coça aí pra ele ver. Tia. Beber água. Gastar de água, né? Diga isso. Porque você não bebe água. Você acaba com água. O que é que tem, Tess? Olha, gente. Beber água é uma coisa. Gastar água é outra. Mas se eu gosto de água, velho. Não. Você deveria... Olha, olha, Rolissa. Me deixa quieta, viu? Se eu gosto de água, velho. Tem que respeitar. E o copo de água só mata a sede. Não, a minha não. Tem que ser o jarro todo. Pois é. Fica sem. Pô, o que é que tá acontecendo aqui? Ele vai ver com ele aí, ó. Que ele fez o celular. Quebrou. E agora? E agora que ele vai ver todo mundo de celular e ele não. Chore não, Dino. Cadê seu celular? Cadê? Olha, Thaís. Eu cheguei. Ele chora, menino. Ele é deigoso que eu cheguei. Ele começou a chorar mais. Ele vai ficar sem. É o meu, é do meu trabalho. Eu não vou dar. Não chore, não. Você quer o celular de sua, Dino? Vou dar pra você assistir. Cala a boca. Olha, Thaís. E agora ele vai ficar sem. Porque você fez o celular. Jogou o celular na parede, que ele falou, Thaís. Jogou na parede, não foi? Jogou na parede, foi, Dindo. E você não sabia que se jogasse na parede, ia quebrar, não? Olha a cara dela, velho. Ela quer dar risada pra lá. Iniciou ele. Pois é, mas que dia o senhor, hein? Pra poder dar um celular, menino. Olha, sabe qual foi agora que eu me lembrei? A música de Dilcinho. Ai, que vontade de sacar o celular na parede. Pois é. Mas Dilcinho tem celular e ele não se conhece. Ele tá na sofrência. A música...